É muita coisa para ver. Nesse módulo de genética aí a gente já teve a oportunidade de ver o que a associação tem feito em termos de trabalho para o rebanho. Temos agora aqui com o Cleusi essa ferramenta maravilhosa aí que é a avaliação genômica dos nossos animais, como a gente pode utilizar isso. E a gente vai encerrar mostrando para vocês uma outra ferramenta que a gente tem disponível hoje para utilizar nos nossos rebanhos, que se chama Immunity. Uma ferramenta relativamente recente. E qual que é o objetivo dessa ferramenta? Se você, dentro do seu rebanho, a ideia sua é melhorar a produção de leite, a genética que você vai escolher, os touros que você vai escolher para colocar nesse rebanho, no seu rebanho, vão ser obviamente touros bons de leite, que tenham capacidade de transmitir alto potencial de produção de leite. Se o seu objetivo é melhorar a teor de sólidos, você vai procurar os touros bons de teor de sólidos. Ah, eu quero melhorar a ubre, vou procurar os bons touros de ubre e assim por diante. Essa ferramenta permite que a gente acrescente mais uma característica bastante importante dentro dos rebanhos de leite. Se eu quiser melhorar a resistência das minhas vacas, as doenças mais comuns que acontecem dentro dos rebanhos. Se eu quiser melhorar o meu rebanho, em termos de melhor resistência a mastite, metrite, problema de casco, retenção de placenta, cetose, que ferramenta que eu posso usar? Essa é a ferramenta que a gente pode usar, chama-se Immunity. Eu vou passar para vocês de onde vem essa ferramenta, como que ela foi desenhada e, obviamente, resultados práticos que a gente já tem com essa ferramenta aí. Pode passar isso aí. É muito claro esse gráfico mostrando para a gente o aumento da incidência dessas principais doenças nos rebanhos leiteiros. E esse aumento coincide com o aumento da produção de leite das vacas. O aumento da produtividade das vacas, se não for acompanhado de um outro trabalho para garantir a saúde desses animais, vai acarretar disso aqui, aumentar a incidência das doenças dentro do rebanho. A vaca aumenta a produtividade, ela é uma vaca mais exigente, ela é uma vaca mais sensível. Eu, como melhorista, jamais vou chegar para um grupo tão seleto como esse que está aqui e falar para vocês que, para melhorar a saúde de vaca, vão diminuir a produção de leite delas. Isso não existe, né? Isso é pioramento genético. Hoje nós temos como aumentar a produção de leite das nossas vacas, aumentar a produtividade das vacas e melhorar a resistência desses animais a essas principais doenças aqui. Essa pesquisadora, chama Bonnie Mallard, ela é chefe do Departamento de Patologia da Universidade de Guelph, no Canadá, e ela passou 22 anos da vida dela pesquisando esse assunto que a gente chama de imunogenética. 22 anos da vida dela foi pesquisando qual que é o impacto da genética na imunidade das nossas vacas. A genética influencia se a vaca vai ser mais resistente ou menos resistente? Se influencia, em que grau que essa influência tem dentro do rebanho? Como que eu identifico as vacas que têm alta imunidade e as vacas que têm baixa imunidade? Esse é um trabalho de 22 anos de pesquisa dessa professora de patologia da Universidade de Guelph. Pode passar mais um? Passa rapidamente isso aqui. O que ela determinou como animais de alta imunidade? São aqueles animais que, ao mesmo tempo, têm um sistema imune forte contra infecções que a gente chama bacteriana, ou seja, a capacidade de produzir anticorpo, e também o que a gente chama de infecções intracelulares ou basicamente produzidas por vírus que entram na célula. Então, para ela, animais de alta resposta imune eram aqueles animais que tinham tanto a capacidade de produção de anticorpos quanto a capacidade de defesa a vírus bastante elevada. Esses eram os animais que ela considerou animais de alta resposta imune. Pode passar mais um aí, por favor. Dentro da pesquisa dela, ela determinou que essa característica de imunidade, de resposta imune, tem uma herdabilidade de 30%. O que é essa herdabilidade? Quanto mais alta for a herdabilidade de uma característica, mais fácil você consegue corrigir essa característica através da genética. Se eu pego, por exemplo, características de estatura ou profundidade, características de corpo, elas são características de alta herdabilidade. 42, 45, algumas 40. Essas características, se eu tenho um rebanho de vacas muito grandes, muito altas, e eu quero diminuir o tamanho das minhas vacas, eu consigo, além das ferramentas de manejo, eu consigo, com a genética, selecionando touros de estatura mais baixa, diminuir o tamanho do meu rebanho em poucas gerações, porque a herdabilidade é alta. Se no meu rebanho eu tenho um problema sério de casco, casco baixo, talão ruim, eu demoro muitas e muitas gerações para corrigir esse problema geneticamente, porque a herdabilidade de ângulo de casco é muito mais baixa do que a de estatura, gira em torno de 7% a 8%. Essa característica de imunidade tem uma herdabilidade de 30%, é extremamente alta. Então é muito viável selecionar geneticamente para essa característica. Vamos ver o que é a diferença de animais de alta resposta imune em relação a animais de baixa resposta imune. Aqui nós já estamos entrando no resultado da pesquisa, das pesquisas efetuadas pela equipe ao longo desses 22 anos. Nessa pesquisa, em 64 rebanhos diferentes, foi constatado que os animais de alta resposta imune mostraram 50% menos de incidência das principais doenças quando comparado aos animais de baixa resposta imune. Essa outra pesquisa da equipe dela mostrou, aqui em vermelho, ok? Os animais de alta resposta imune estão em vermelho. Esses animais têm uma resposta muito mais eficiente aos programas de vacinação. Você vacina esses animais, eles têm uma produção de anticorpo muito mais alta, com muito mais longa, muito mais duradoura. Elas têm uma eficiência muito maior em resposta à vacinação quando comparado a animais de baixa resposta imune. Uma outra pesquisa mediu a qualidade de colostro desses animais que têm alta resposta imune. Sempre em vermelho aqui, o nível de anticorpo, o nível de imunoglobulina, que é o que vai proteger a filha, a bezerra. A primeira proteção que a bezerra tem vem do colostro. Quanto melhor a qualidade do colostro, ou seja, quanto mais concentrado em proteína, em imunoglobulina, em anticorpo, tiver esse colostro, mais ele vai conseguir proteger a bezerra. A qualidade de colostro dos animais de alta resposta imune é muito, muito melhor do que os animais de baixa resposta imune. Essa pesquisa, quando a gente olha aqui o leite produzido por esses animais na sexta semana após parto, a quantidade de anticorpo no leite dos animais provenientes de alta resposta imune é maior, a concentração de anticorpo aqui é maior do que no colostro dos animais de baixa resposta imune. Então, realmente, é extremamente impactante, obviamente, na saúde que esses animais vão transmitir, ou vão passar para as filhas ou para as bezerras. Vou passar mais um aí. Pode passar esse aí. Esse é um estudo mais recente, de 2014, mostrando o impacto em afecções de casco. Animais de alta resposta imune com uma incidência muito menor de problemas infecciosos de casco quando comparado a animais de média e baixa resposta imune. Importante sempre lembrar o seguinte, a genética, as características genéticas, elas são permanentes dentro de um rebanho. Nós estamos aqui no grupo Sequita. Eles têm uma dieta para as vacas em lactação. Se amanhã, por qualquer motivo que seja, eles mudarem a dieta, vai ter um impacto na produção de leite, na saúde das vacas, etc. Se eles voltarem à dieta normal, de novo, é outro impacto. O manejo, a nutrição, ele não é um efeito permanente dentro do rebanho. A genética é. Eu inseminei o animal, eu produzi uma geração em cima de um critério de seleção, aquilo vai ficar para o resto, enquanto aqueles animais estiverem ali se propagando em gerações futuras. Você não perde mais aquilo. Qualquer característica funciona assim. Se você está selecionando para a produção de leite, constantemente usando touros altos em produção de leite, ou em capacidade de transmissão de leite, você vai aumentando cada vez mais o potencial de produção de leite do seu rebanho. Aqui acontece a mesma coisa. Essa característica de imunidade é exatamente igual a qualquer outra característica. Você trabalhando persistentemente, geração após geração, essa característica, você vai aumentando o potencial de resistência à doença do seu rebanho. Mostrar um resultado aqui no Brasil. Uma fazenda de gastro, que já utiliza touros que a gente chama de immunity, ou seja, aqueles que são identificados como capazes de transmitir essa autoimunidade para as filhas, eles já vêm utilizando esses touros há algum tempo. E só para ilustrar um pouco como foi feito esse trabalho, essa fazenda tem uma consultora independente que vai na propriedade e mede tudo o que vocês possam imaginar. Peso das bezerras quando elas nascem, ganho de peso diário, qualquer medicamento que é feito na bezerra, na vaca, é anotado, é colocado dentro de um programa que ela tem para monitorar todos os passos que estão acontecendo na fazenda. O que nós fizemos foi simplesmente pegar esses dados e dividi-los em dois grupos. Nós pegamos... Pode passar aí, por favor? Nós pegamos todas as bezerras nascidas nessa fazenda entre junho de 2014 e janeiro de 2016. Foram 305 bezerras nascidas nessa propriedade, nesse período. Nós dividimos essas bezerras em dois grupos. O primeiro grupo era composto de bezerras filhas de touros e immunity. O segundo grupo era composto de bezerras filhas de touros não e immunity. A ideia do trabalho é a gente comparar esses dois grupos e ver o que aconteceu ao longo desse período dela. O primeiro dado que nós pegamos é que as bezerras filhas de touros e immunity desmamaram em média com 6 quilos a mais do que as bezerras filhas de touros não e immunity. Isso dá em torno de 56 gramas a mais de ganho diário das filhas do touros e immunity em relações não e immunity. Grande parte desse ganho a mais é porque essas bezerras adoeceram muito menos do que as outras. Se envolveram melhor, mais rápido. O resultado mostra que a gente vai conseguir inseminar esses animais mais cedo, emprenhar elas mais cedo. Elas vão começar a produzir leite mais cedo. São animais que vão gerar receita para a fazenda mais cedo. Outro dado que nós coletamos desse grupo, com relação a diarreia, 3,4% das bezerras do grupo filhas de immunity tiveram diarreia. 6% das bezerras do grupo não e immunity tiveram diarreia. Para que a gente eliminasse qualquer dúvida de que essa diarreia pudesse ser por efeito nutricional, dieta, nós pegamos o grupo de bezerras que teve diarreia e pneumonia, que aí caracteriza realmente que foi infeccioso. Nesse grupo aqui, nenhuma bezerra do grupo filhas de touro e immunity teve diarreia mais pneumonia, enquanto que 3% das bezerras filhas de touros não e immunity tiveram diarreia mais pneumonia. No geral, de todas essas bezerras, nós tivemos ali, as bezerras filhas de touros e immunity tiveram 30% a menos de tratamento em relação às bezerras filhas de touros que não eram imunes. E o dado final que nós temos aqui, desse período, 2,1% de mortalidade nas bezerras filhas de touros não e immunity. O impacto financeiro disso é muito grande. Vocês sabem melhor do que eu, perder uma bezerra é um impacto financeiro bastante forte. E aqui a gente tem muito claro o que isso aí impactou nesse grupo, num caso real, prático, esse grupo está sendo acompanhado para que a gente possa ter os dados mais para frente desses animais. Nos Estados Unidos, no Canadá, nós já temos dados de vacas em produção. Quanto que elas têm a menos de mastite, de metrite, de retenção de placenta. Quem tiver interesse em ver esses dados de animais em lactação, nós temos todos eles aí, por questão de tempo. Nós temos um stand lá na exposição, a gente pode esclarecer e mostrar isso para quem tiver interesse. Essa é uma ferramenta real, uma ferramenta genética. Ela não é uma ferramenta que engloba características que a gente vai puxando para chegar a um determinado resultado. Ela é uma característica genética, como produção de leite, teor de gordura, teor de proteína, ângulo de casco, inserção de ubrido, qualquer outra. É uma característica extremamente viável de se selecionar geneticamente, porque ela tem uma herdabilidade alta. E é uma característica, ou é uma ferramenta, que não custa nada mais para ser utilizada. Gostaria de deixar claro para vocês que o tempo é curto. Quem tiver alguma dúvida, a gente vai estar respondendo lá com vocês, lá na exposição. À direita de vocês aqui tem um grupo de bezerras e novilhas, frutos da parceria da CEMEX com o grupo Sequita. Animais filhos de touros, vários, inclusive touros e munite. Elas estão aí para vocês visualizarem. Gostaria que vocês ficassem à vontade para ver esses animais. Com lembrança de que o B15, lá no parque de exposição, vai ser servido o almoço. É o B15 lá na exposição, né? O B15 lá no parque de exposição vai ser servido o almoço. Agradeço bastante aí a presença de vocês. Tenho certeza que todos vocês aproveitaram muito. Agradeço mais uma vez aí ao grupo Sequita pela oportunidade. E estamos à disposição de vocês. Obrigado.